Ei, Bob, eu queria te perguntar um negócio Você tem uma namorada, certo? Sim Pera, é tipo, real, real, real Verdadeiro, verdadeiro É, é, é muito real Você é gado Pera, pera que? Você é gado Não, 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 não Você é muito gado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Você é gado Não, não, não Você é gado Não, não, não